Esse vídeo é com tanto celular que tá até difícil de segurar, mas vamos lá. Hoje eu quero trazer um comparativo do Redmi 10 versus o Galaxy M22 versus o Galaxy A22, que está bem aqui, pra trazer as diferenças entre eles e tirar a sua dúvida. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Então temos aqui um modelo da Xiaomi e dois modelos da Samsung. Vou deixar links para caso você se interesse para comprar eles na descrição, mas vamos começar aqui realmente a análise comparativa, começando falando design de cada um dos modelos, né? E olha só, temos uma diferença entre eles, você pode perceber que eu tenho aqui o Redmi 10 na cor cinza, mas temos aqui algumas outras cores, também a cor branca e a cor branca também com degradê em azul. Já aqui no Galaxy M22 eu tenho aqui a cor azul marinho, mas também tem outras cores como está aparecendo aí pra você e o Galaxy A22 também aqui da cor preta e tem algumas outras cores também disponível no mercado. E você consegue perceber que temos uma diferença entre os três modelos, né? Na questão estrutural de design, o Galaxy A22 e o Galaxy M22 é muito semelhante. A parte de câmera, nós temos as lentes acopladas em um local só, onde temos um formato aqui de cooktop e na parte de baixo a sua LED de flash. O Galaxy A22 é totalmente liso, até espelhando a LED quando bate a luz nela, enquanto aqui no Galaxy M22 é uma cor fosca. O Galaxy A22 também pega mais marca de dedo comparado ao do Galaxy A22. Ele traz aqui no Galaxy A22 uma certa espereza quando nós passamos o dedo, o que traz também a sensação que vai arranhar menos do que o Galaxy A22. Já aqui no Redmi 10 ele é totalmente diferente comparado aos outros dois modelos. Temos uma traseira também lisa, mas a sua cor, embora seja sólida, ela não fica como a do Galaxy A22, mesmo que o LED bate, não fica espelhando a luz no celular. Já a sua área de câmera também é protegida por uma lente só, onde tem um destaque aqui para a câmera principal de 50 megapixels e a informação embaixo de sistema de fotografia Icon. E quando a gente vai para a lateral, entre o Galaxy A22 e M22 temos uma semelhança, uma cor sólida entre eles e aqui no Redmi 10 não. Você pode perceber que temos uma cor cinza, mas depois da parte do meio para frente, onde iria ser a tela, temos uma divisão, dando uma divisão entre o que seria a parte de trás e a parte depois da tela, que vem a ser preta. E continuando aqui sobre a sua área lateral, temos também a impressão digital no botão Power, o botão de ligar e desligar o aparelho. A impressão digital funciona muito bem, seja no Galaxy M22, no Redmi 10 também e no Galaxy M22. Não tem problemas entre eles. E em seguida temos aqui também o seu botão de aumentar e diminuir volume. E já na sua outra área lateral, temos a sua parte de gaveta, né? Slots para você colocar os chips de operadora e também o cartão de memória microSD. Em ambos os modelos, nós temos a possibilidade de colocar dois chips de operadoras e ainda por cima colocar um cartão de memória microSD. Agora vamos falar sobre a sua tela. Temos uma diferença aqui entre eles. O Redmi 10 tem uma tela de 6.5 polegadas, enquanto o Galaxy M22 e o Galaxy A22 tem uma tela de 6.4 polegadas. Embora a diferença seja pouca, a do Redmi 10 é um pouco maior. E a diferença não para por aí não. Aqui no Redmi 10, temos uma tela do tipo IPS LCD na resolução Full HD+. Enquanto no Galaxy M22 e no Galaxy A22, temos uma tela Super AMOLED, só que na resolução HD+. E o que isso significa, Eliseu? Significa o seguinte. Em ambiente com muita claridade, por exemplo, o sol, o Galaxy M22 e o Galaxy A22, você vai conseguir enxergar melhor o que está sendo apresentado no celular. Já aqui no caso do Redmi 10, você vai ter um pouco mais de dificuldade para enxergar, porque a tela IPS é inferior comparada a uma Super AMOLED. Mas você tem uma resolução melhor, que é uma Full HD+, comparada a uma HD+, nos outros dois modelos da Samsung. E o que é legal entre eles, é que todos vêm com uma tela de velocidade de 90 Hz. E vai ser muito legal para melhorar sua experiência em vídeos, melhorar suas experiências em jogos. E até na sua usabilidade ali do aparelho mesmo, você vai sentir ele um pouco mais fluido. E se você está gostando do conteúdo até aqui, vem fazer parte da família Compra Aprovada. Vai e se inscreve no canal e deixa ativado o sininho de notificações. Para sempre, quando sair um vídeo novo, você já saber em primeira mão e assim tirar suas dúvidas, conhecer novos produtos e tudo com aquela análise sincera. Agora vamos falar sobre o processador. E aí, Liseu, como é que fica aquela jogatina? Esses celulares ficam travando muito? Vamos lá, vamos falar sobre eles. Aqui no Redmi 10, eu tenho o processador Helio G88 da MediaTek. Enquanto no Galaxy A22 e no Galaxy M22, eu tenho o processador Helio G80. Então acaba que o Redmi 10 é um pouco superior comparado aos outros dois modelos. Só para você ter uma noção, aqui no Galaxy A22. E no Galaxy M22, a pontuação na AnTuTu foi a seguinte. No Galaxy A22, a pontuação foi de 203.126 pontos. Enquanto no Galaxy M22, pelos testes aqui que eu fiz, a pontuação dele foi de 204.465 pontos. Já aqui no Redmi 10, a pontuação foi de 255.939 pontos. Então você realmente consegue perceber que tem uma diferença em destaque do Redmi 10 para os outros dois modelos, que é praticamente a mesma coisa. Mas se você quiser conferir em detalhes como é que fica a qualidade, a fluidez, o desempenho em jogos, já fiz um vídeo de teste de jogos de cada um deles e lá você já consegue realmente ter a noção de como é que fica. Mas eu posso dizer que sim, o Redmi 10 se saiu um pouco melhor comparado aos outros dois, sem contar também que eu tenho aqui no Redmi 10 uma memória de 6 GB comparado aos outros dois, que é apenas de 4. Em versões do Redmi 10, que sim, também é de 4 GB, aí você tem que sempre dar uma olhada naquela que você está interessado em comprar, que não seja tão cara, tem que ver o preço também, que mais memória acaba também encarecendo um pouco mais o produto. E o armazenamento é a mesma coisa. Aqui nós temos armazenamento de 64 GB disponível no mercado e é de 128 GB. Eu peguei aqui o de 128 GB também e ambos os dois modelos também é de 128 GB, não tendo a preocupação caso você queira comprar um dos outros dois modelos da Samsung. O sistema operacional que vem aqui nos três modelos já é o Android 11 de fábrica, então você não vai precisar se preocupar com isso porque é o Android atual do momento, ainda vai ter novas atualizações no futuro, né? Mas temos uma diferença aqui no Redmi 10 por conta de nós termos aqui a sua MIUI, e a MIUI aqui também já está atualizada para a MIUI 12.5. Mas vamos agora falar sobre realmente a qualidade de imagem, sobre o megapixel, como é que fica. Olha, o Galaxy A22, o Galaxy M22, embora em questão de megapixel seja bem semelhante, eu já fiz um teste comparativo entre os dois só e teve diferença entre eles sim. Eu vou deixar o link na descrição para você ver, vai começar a aparecer também algumas imagens para você, tanto do A22, M22, do Redmi 10, aí você já consegue ter uma noção, mas eu vou trazer também um vídeo comparativo entre os três, então fica ligado no canal para quando esse vídeo sair, você realmente ter uma análise detalhada sobre diferentes tipos de ambientes, né? Aqui no Galaxy A22, no Galaxy M22, temos uma câmera principal de 48 megapixel, uma câmera grande-angular de 8 megapixel, uma câmera macro de 2 megapixel, e o seu sensor de profundidade, aquele que deixa você ou um objeto em destaque, e o restante desfoque também de 2 megapixel. Enquanto aqui no Redmi 10, a diferença é a seguinte, aqui na sua câmera principal é de 50 megapixel, o restante acaba sendo a mesma coisa, 8 na grande-angular, 2 na macro e 2 no seu sensor de profundidade. Isso não significa que a qualidade de imagem é a mesma, porque como apareceu a imagem para você, você deve ter conseguido perceber que não é igualzinha. O grau também da grande-angular é diferente entre eles. O grau da Samsung, seja no Galaxy A22 ou no M22, consegue pegar uma área maior do que a do Redmi 10, sendo um pouco mais limitado. Já a sua câmera frontal, aquela que tira aquela selfie, tem uma diferença aqui também. Aqui no Galaxy A22 e M22, temos uma câmera frontal de 13 megapixel, enquanto aqui no Redmi 10, temos uma câmera frontal de 8 megapixel. Vai aparecer também a imagem para você, e você já consegue tirar um pouco, pelo menos neste primeiro momento, a conclusão de como fica a imagem. Ambos gravam em Full HD, seja na câmera frontal, ou seja, na câmera traseira. A tecnologia de todos eles é a 4G, então você também não vai precisar se preocupar com isso na hora da dúvida de qual comprar. E a bateria é de 5.000 mAh em ambos os modelos. Só que temos uma diferença aqui. O Redmi 10, ele tem um carregamento rápido de 18 watts, o Galaxy M22 suporta até 25 watts, enquanto o Galaxy A22, ele suporta um D15 watts. Aqui no Galaxy M22, embora ele suporte os 25 watts, o seu carregamento pela bateria que vem nele não é nesta velocidade. Você vai realmente precisar de um adaptador de carregamento com essa potência maior que ele vai conseguir assim atender. Já o Redmi 10, ele tem realmente um adaptador de carregamento rápido, de 22 watts, mas ele realmente só suporta até 18. Mas na prática, a diferença de carregamento é muito pouca. Agora eu quero também falar um pouco com você sobre o som. a potência sonora entre eles. Porque o Redmi 10 tem uma saída de som estéreo. E o que isso significa, Eliseu? Que ele tem a saída tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. Enquanto o Galaxy A22 e M22 não tem isso. Ambos os modelos trazem som legal. Mas o Redmi 10 realmente sai na frente, porque é muito bom, por exemplo, você está ali jogando, se acabar deixando a saída aqui meio tampada de um lado, a do outro você consegue ainda assim ouvir o jogo sem problema nenhum. Então a sua música, o seu vídeo, seja o que for. Já aqui no Galaxy M22 e A22, infelizmente, esse mal vai acontecer, tampando realmente uma saída só e você não conseguindo ouvir tão bem como aqui no Redmi 10. E agora eu quero falar um pouco sobre a estrutura de proteção aqui dos aparelhos. Por quê? Galaxy A22, Galaxy M22 não tem a proteção Gorilla Glass. Já aqui no Redmi 10 nós temos a proteção Gorilla Glass, que é o Gorilla Glass 3. E o que é isso, Eliseu? O Gorilla Glass é uma película de vidro que é colocada em volta do celular para ajudar a evitar risco e também aquelas quedas acidentais que podem danificar o aparelho. Ele vem a ajudar a não trazer problemas, embora muitas vezes caia e a tela quebre, traz problema para o celular sim, mas ele vem para ajudar nisso. Mas independente disso, né? É sempre muito importante colocar uma capa, película de proteção, mas vamos falar sobre o preço entre eles. Olha, o Galaxy M22, você consegue encontrar ele mais ou menos na casa dos R$ 1.300, no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Já o Galaxy A22 é um pouco mais barato, é na casa dos R$ 1.200. Enquanto o Redmi 10, ele nesse momento em que eu gravo, ele está em mais ou menos na casa dos R$ 1.300 para você comprar na AliExpress. Eu consegui um cupom bom de desconto, é até interessante até você sempre ficar de olho nos nossos grupos de oferta, que eu também sempre trago boas promoções lá e eu consegui comprar ele por R$ 1.100. Claro que como eu importei, ele também teve a sua taxa de importação, que deu uns R$ 240, mais ou menos, então ficou quase R$ 1.400. Acaba sendo um pouco mais caro que os outros modelos. Aqui no Brasil, ele também vem a ser mais caro, mais ou menos uns R$ 1.600 neste momento que eu gravo o vídeo, mas eu imagino que a tendência é que o preço caia porque ele acabou de ser lançado, então vai acabar sendo mais caro mesmo. Mas vamos lá. Preço, Redmi 10, um pouco mais caro, mas tem a possibilidade de você ter um celular com 6 GB de memória RAM, um processador mais potente para os seus jogos e para as tarefas do dia a dia e um som estéreo com uma boa qualidade sonora. Galaxy M22 e Galaxy A22. O Galaxy A22 é o que mais arranha entre os três e é o mais barato também. E tem praticamente as mesmas qualidades que o Galaxy M22, sendo a maior diferença. O seu design, que temos aqui uma cor fosca, e também o fato que ele consegue carregar por 25 watts. São as maiores diferenças entre eles. E as câmeras, na minha opinião, se saem um pouco melhor, seja do A22 ou do M22 comparado ao do Redmi 10, mas eu realmente vou trazer a minha conclusão final lá nos vídeos de teste de câmera. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, a você decidir a tirar as suas dúvidas sobre qual deles é o melhor para você. Eu agora vou ficando por aqui. Deixa nos comentários qual agora você se interessou mais. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.